O Domínio Vitinho São três contra três Fez a passada Pra Pedro é brincha O cara a cara Bateu Gol Já vem o Rio Branco Felipe Reabilizou O Domínio Bateu pro gol Na trave Voltou Rebote Pedro Henrique Já era Gol O Domínio Acha bom passo pra Luiz Eduardo Rio Branco trabalha Lançamento Pra Pedro Aprígio Invade a área Com espaço Brandão não pegou Como foi bonito o drible E Pedro E que vem sendo recompensado com a vitória do Rio Branco, hoje aqui no Estatécio Vitor. Pedro Aprígio domina, faz a abertura para Felipe Moranga. Pedro Henrique faz a parede, a bola chega no Felipe, tenta o passe. Tocou do outro lado, é para o Felipe, vem o loirinho do Rio Branco, toca a bola na frente, para o Pedro Henrique, dominou, faz o pivô, passa pelo primeiro, mas vai jogando para trás. O jogador que é o Felipe, o Felipe jogou na frente, para o Pedro Henrique, ele é grandalhão, mas se movimenta, sai da grande área, vira o jogo, toca do outro lado, lado direito, para o Guilherme. Curtindo o canal Futebol Paulista, o William está lembrando da dedicação do Peixe, que foi homenageado. Pedro Henrique desce para o Rio Branco, está sozinho contra a quatro, foi puxado. Tchau, tchau, tchau.